Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me deixo ver Por nossos luteis Eu e você Conta o mundo Eu enfrento todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Beijo Eu e você Conta o mundo Eu enfrento todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Você já fugiu De azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não me ouve foto, não me ouve vídeo Não me ouve nada suspeito Mas sou eu, tô errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvoou com o contato diferente Eu te disse Fala com ela agora na minha frente Manda olha aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Manda olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de um salvo Você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que é Você já fugiu De azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não me ouve foto, não me ouve vídeo Não me ouve nada suspeito Mas sou eu, tô errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvoou com o contato diferente Diz-se Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E solte a voz Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda olha aí pra eu ver Manda olha aí pra eu ver Ela falando com você Se eu nada a ver Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda olha aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem de um salvo Você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Eita Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Avisa que o ferinha chegou, velho Bora, se aparte na gente Na distância O ferinha Hoje eu quero ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente, na primeira Passada de batom E acessa um motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida e se deixar na mão E aí, gente, acelerado, gente Queria ser o segurança da boagem pra falar Ingressos e votáveis Se eu não me montar na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer A moça pra cima geral Vem, vem, vem Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer a bebida das amigas, avôs E ligar quando me buscar Te amo Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer a bebida das amigas, avôs Me ligar falando, me buscar de amor Você de namorado, moça E aí, São Bernardo, e aí, São Paulo, e aí, gente Seguiu todos o fim do nosso show, tá bom? Vamos embora Deus abençoe Queria ser o segurança da boagem pra falar Me peço, você só tá pensando que não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer É nessa hora que cê vai sair feito louco É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer a bebida das amigas, avôs Me ligar falando, me buscar de mim Você de namorado, moça Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha custão é errado Cola mesmo, cê daço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, pô, pô Pra esse erro gostoso Quem gostou joga a mãozinha pra cima e faz barulho Eu sei que suas amigas vão te chamar pra coxer Tu já tá se armando pra coxer Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Com o primeiro codo que você tomar Quando a ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não combina com bebida Será que sou ferinha? Eu sou ferinha Eu sei que suas amigas vão te chamar pra coxer Tu já tá se armando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Com o primeiro codo que você tomar Quando a ferinha começa a tocar Tu vai... Atenção, Sabe, Rádio Campo Atenção, São Paulo Atenção, São Paulo Pra cima Tu sabe que saudade não combina com beber Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com beber Não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com beber Não combina com bebida Eu sou ferida Graças a Deus tá chegando a 30 milhões de visualizações do clipe oficial da música Eu quero fazer um videozinho com vocês Eu posso fazer um videozinho pra postar no Instagram? Posso? Tá gravando os arregardos Fala meu povo do Instagram Tô aqui na cidade de São Bernardo, em São Paulo Dá um tchauzinho pro Instagram aí meu povo E por aqui tá mais ou menos assim, quer ver? E sobre ser feliz E sobre o amor? E sobre o amor? E sobre o amor? E sobre o amor? Uma coisa a dizer Por ser Por ser Por ser O letro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas comente nela Chorei Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei 5 da manhã, onde amanhã é sério Aqui em São Paulo tá tudo fervendo O letro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas comente nela Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei E se eu passei com a etagem eu te acordei Prometo que essa paz será a última vez E eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar E começa até que terminar É que eu tenho que achar, eu tô abençada de você Eu vou te apagar É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer É que eu tenho que achar, eu tô abençada de você É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa sempre tem que terminar Eu vou te esquecer Eu vou te apagar É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer É que eu tenho que achar, eu tô abençada de você Eu vou te abençada de você É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Pra te superar Oi, balde Cê, jô Sabe quando a gente wn me dá um relacionamento Cê, jô, alim Já passei por isso Sabe quando a gente mexe o louco na cidade e sai moeda Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei na pós pela cidade Mas ela apaga a minha saudade Eu tento, mas não acha alguém Não me viu Só acha amor incompatível Foi forte, desculpa a cara de paz Mas sem saudade Eu te chutei pra andar e batava no auge Eu fui um trouxa E nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi forte, desculpa a cara de paz Mas sem saudade Eu te chutei pra andar e batava no auge Eu fui um trouxa E nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Então não é tarde Eu já morrei na pós pela cidade Eu já morrei na pós pela cidade Mas não Atenção, só bem nada Atenção, só falo Você que tá com o balde na mão Joga a mãozinha pra cima E solte a voz comigo, Garcia Vem, 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 vem Oi, Valde 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 Desculpa a cara de paz Mas eu Eu te chutei pra andar e batava no auge Hoje a gente sabe que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Então é tarde Oi, Valde Adição, carinha Oi, Valde Mande um sinal pra dizer que tá tudo bem, sua voz Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro de seu perfume Telefone, toca, eu penso que é você Mas vocês querem ganho e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem, não fez Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo freio Você nem é aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Manda um zap, mensagem, não fez Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem, não fez Redissociar Manda um zap, mensagem, não fez 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 Manda um zap, mensagem não fez Qualquer rede social Mante um sinal pra dizer que tá vendo Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem não fez Rede social Mande um sinal Mande um sinal pra dizer que tá vendo Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem não fez Quero ouvir mais alto vocês, hein? Lá fora tá fazendo freio Esperando Vocês cansaram de ficar em casa e ver o que eu te farei Cansei de ficar em casa Garçom, desce mais um Esse modão eu vou me ar Joga a mão pra cima e diz o quê? 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 Liga a compra, pra mim tanto faz Pra não usar o zap, mensagem não fez Qualquer rede social Qualquer rede social Eu quero fazer a pergunta pra vocês Se alguém do Nordeste hoje aqui tem Se alguém colocou a arma na sua cabeça Joga pra cima se vocês enviam E já que cê não quer sair Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Entramente aí Que a culpa é nossa Tá de sofrer, hein, velho? Que a culpa é nossa Se já estamos misturando as feias Dividindo mesmo entre dor No meu guarda-oupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem maquiagem e batom Se você já tem a cópia da minha chave O que eu tô pensando? Vem, vem, quem? Eu quero acordar de seu lado Tuas cópias da gente Correndo no quintal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem, gala e crochê Até o final Eu e você Estranho Você me beija a minha boca Eu quero ver mais alto de você, São Donato Vem Estranho Estranho Seu carinho Seu carinho parece que é ranha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho Des skype Atria Seu carinho parece que é hutous 2 2 2 2 7 1 Obrigado.